Oi minha gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo tá um pouquinho diferente Decidi fazer um tour aqui pelas minhas bolsas da Shein, porque mulher é uma bolsa, né? E sempre tem alguém me pedindo pra mostrar todas as minhas bolsas, avaliar da minha opinião Então eu decidi trazer aqui pro YouTube, porque eu acho que vai ficar mais explicativo também Então já deixa aí seu like no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal, tem sempre conteúdo de moda, beleza, alimentação E comenta aí durante o vídeo qual foi a sua bolsa preferida Vou deixar aqui pra vocês também passando meu cupom de desconto, tá? Com ele vocês garantem 15% off nas compras Lembrando que é válido pra qualquer categoria do site, do aplicativo da Shein Desde que seja produto vendido e entregue por eles Quando é aqueles produtos vendidos por vendedores nacionais, não vale, infelizmente Bom, é isso agora, bora lá pro vídeo Antes mesmo de eu ter parceria com a Shein, eu já comprei algumas coisas E essa aqui foi a primeira bolsa que eu pedi lá, que eu comprei Que era essa daqui, Inspiração Zara Gente, eu tava louca por essa bolsa, mas na Zara ela custava mais de 200 reais, se eu não me engano E aí na Shein tava sempre um pouquinho, coloquei um cupom de desconto, que na época não era o meu E aí tive um desconto legal, sabe? Eu paguei acho que menos de 100 reais nessa bolsa E ela é maravilhosa Olha a correntaria, né? A alça dessa bolsa aqui A corrente dela tem esses elos grandes e pequenos Que deixa um efeito, assim, visual bem bonito, né? E é praticamente igual ao modelo da Zara A corrente deles também é dessa forma aqui A cor também é um dourado fosco, tá vendo? É como se fosse aquele ouro velho Eu acho que é assim que fala E já deve ter quase um ano que eu tenho essa bolsa, viu? Tem um tamanho médio, é toda acolchoada A costura veio perfeitinha E esse é o espaço da bolsa, cabe bastante coisa Não me arrependo nem um pouco Inclusive, por mim, eu teria uma de cada cor desse modelo aqui, juro pra vocês Tanto que eu pedi a dourada também Eu queria muito uma bolsa dourada E como eu tenho essa outra, uma cor caqui Sei que eu uso muito, porque é uma bolsa que você tá sem nada de acessório E você colocou, ó, já fica, sabe, estiloso Então eu pedi essa dourada aqui Que também é toda acolchoada O espaço é o mesmo, tá? Bem espaçosa, cabe bastante coisa também Tem um zíperzinho aqui, ó, na lateral Já a corrente dela é um dourado um pouquinho mais vivo Eu não sou muito, assim, de querer ter várias coisas do mesmo modelo Mas essa bolsinha aqui vale muito a pena Porque você usa bastante A próxima bolsinha que eu pedi Foi essa aqui, rosinha Ela é bem pequenininha, tá vendo? O encheamento dela tem esse detalhe aqui, ó, dourado E aí pra abrir é só virar Ela também é nesse estilo acolchoado A qualidade, gente, é muito boa O espaço dela aqui E a corrente dela é assim, ó Entrelaçada Tem a corrente e a alça rosa, né? E pra ajustar tem essa bolinha aqui Que eu acho um charmezinho também, ó Você consegue deixar menor Pra deixar aparecendo uma pochetezinha também Ou você consegue deixar a alça maior E a alça é bem comprida, ó Então dá pra você ajustar aí da maneira que você achar melhor É só apertar aqui nesse botãozinho Aí você puxa e deixa do jeito que você quer Apesar de ser pequenininha Eu uso muito também nos dias que eu tenho que sair pra rua Mas eu não quero levar muita coisa E tem outras cores desse modelinho aqui E com outro detalhe aqui também Do fechamento E eu quero pedir depois Preta, branca Porque eu acho muito bonitinha E lembra bolsinha assim de grife Um detalhe importante, né? Que eu não contei pra vocês Quando eu comecei minha parceria com a Shein Eu não tinha praticamente bolsa Eu tinha, sei lá, umas duas, três No máximo Mas bem velhinhas, sabe? Bem surradas E aí eu falei Eu quero investir em bolsinhas pequenas Pra montar look Pra poder sair, sabe? Porque eu gosto de bolsa Mas aqui Eu não encontrava tantos modelinhos bonitos E quando encontrava É o dobro do valor que você encontra lá na Shein Então todos os meses eu pedia uma bolsinha Peço ainda E aí por isso que eu já tenho aqui algumas Bom, eu pedi esse modelinho preto Ela é mais estruturadinha assim Os detalhes são prateados Tem essa correntinha aqui Aqui tá escrito fashion e bags E dá pra você usar tanto assim Ou você coloca na transversal também Porque veio essa alça comprida Pra tirar também é só soltar aqui do lado O material dela é perfeito também De qualidade E o espaço dela também é bem bacana Eu gosto muito Ela tem duas divisórias E tem esse bolsinho aqui no meio Vem de ser linda Ela é muito útil no dia a dia também Uso muito essa bolsinha Uma pretinha básica, né? Só que eu ainda quero pedir uma preta Com detalhes dourados Porque eu tenho uma agonia Quando eu tô assim com acessórios dourados Eu não consigo usar essa bolsa Porque ela tem esses detalhes prateados Eu não sei se vocês são assim também Mas eu não consigo, gente Eu tenho um toque com isso Aqui na frente também é um bolsinho Olha que legal Dá pra colocar também chiclete Alguma coisinha assim Que não faça muito volume, né? Na frente Uma das coisas também Que eu levei em consideração Pra ficar fazendo meus pedidos de bolsas na Shein Era cor e modelo, né? Eu sempre queria estar pedindo uma cor que eu não tivesse ainda Então eu nunca tive uma bolsa na cor laranja E aí eu pedi esse modelinho lá Ela também é uma bolsinha estruturada, pequena Tem esse detalhe aqui em croco Na frente Que é esses detalhezinhos, tá vendo? E ela tem esse espaço aqui Que também cabe no celular Cabe chave Cabe bastante coisinha Até pelo tamanho dela, né? E tem um bolsinho aqui, ó Na lateral Não tem divisória nenhuma, tá? E até hoje eu não descobri se tem como tirar essa alça que veio nela Mas confesso pra vocês que é o tipo de bolsa que eu não uso, né? Com muita frequência É por conta da cor também Eu não sou muito de usar, assim, looks coloridos É ótimo ter isso aqui também como opção Mas não é o tipo de bolsa que eu uso com muita frequência Próxima bolsa é essa marrom aqui Muito linda Sofisticada Enfim Eu não tinha também bolsa marrom ainda E tem esse botãozinho aqui na lateral Você aperta Ela também é bem espaçosa Tem duas divisórias aqui Não tem bolsinho com zíper Aqui é só as duas divisórias mesmo Aqui na parte de trás também, ó Tem esse mini bolsinho aqui também Esse detalhe Também dá pra colocar alguma coisinha Embora eu não coloque nada Mas é uma opção, né? A corrente também é bem comprida E se você quiser usar menorzinha, assim, ó Você pode, né? Dobrar aqui a alça Assim Em duas E usar ela melhor Bom, essa próxima bolsinha aqui é um pouco polêmica De todas Essa aqui é a que eu menos gosto, assim Apesar dela ser bonitinha Não tem nada de errado com ela, né? Às vezes eu uso Mas, assim, a cor é linda Eu queria muito a bolsa verde Mas eu acho que vou ter que pedir um outro modelo verde Pra eu usar mais Porque essa daqui eu não uso com muita frequência Ah, eu não sei Eu acabei pedindo ela na empolgação Porque eu vi que tava em alta E muita gente tava usando Então, tomem cuidado com isso, né? Como eu disse pra vocês Eu ainda uso Às vezes pra fazer uma foto Pra montar um lookinho diferente Mas não é o estilo de bolsa que eu amo, sabe? Ela é assim, nesse formatinho Meia lua E o material dela também é bem Estruturado É bem durinho Tem também uma alcinha aqui Que você pode tirar, né? É só soltar aqui, ó E aí você pode usar só Segurando aqui a alcinha Quando eu uso ela Geralmente eu uso sem a corrente E ela só tem um espaço único aqui mesmo Tá vendo? Não tem divisória nenhuma Não compraria outra desse mesmo modelo aqui Me fala aí se algumas de vocês Têm esse modelinho de bolsa Se vocês gostam Se vocês se arrependeram de comprar Agora, mulher Vou mostrar pra vocês aqui Eu acho que foi a primeira bolsa que eu pedi Que eu recebi Como recebido Da Shein Que foi essa daqui Coisa mais perfeita, gente Tava assistindo uns vídeos aqui no YouTube E aí tinha uma moça que gravou Um tour pelas bolsas dela da Shein E ela mostrou esse modelo Quando eu vi, me apaixonei E aí eu pedi Pra mim também Ela é pretinha O charme dessa bolsa São esses pelinhos, né? Então tem esses pelinhos aqui na alça Também na lateral, ó Muito fofa, gente A cara do outro lugar Nessa bolsa aqui Maravilhosa Já tem também quase um ano Que eu tenho ela Ela é super espaçosa, tá? Tem duas divisórias E ainda tem esse bolsinho aqui Com zíper E aí ela também tem essa alcinha aqui E eu vou variando Às vezes eu uso calça Às vezes eu uso sem Só segurando aqui na mão mesmo Aquelas das correntes E essas são as minhas preferidas É o top 1 e o top 2 Mas eu não consigo desempatar Então pra mim Elas estão no mesmo nível Bom, e minha última bolsa Mais recente de todas É essa daqui Que é uma cor Off-white Eu acho que ela tá mais pro off-white E aí ela tem esses detalhes dourados E é um modelo mais clássico Eu queria esse modelinho aqui Inclusive tem outras cores dela também Que eu já tô de olho Porque eu amei muito Esse modelo aqui também A alça dela também Assim, bem compridona Ela é dourada Assim, um dourado mais vivo Aquele dourado Um pouquinho mais amarelado E também dá pra usar assim, né Puxando a alça Como se fosse duas Pra ficar um pouquinho menor O detalhe do fechamento dela Também é muito bonito E ela também é assim Toda acolchoada Também tem uma estrutura bem legal Não é aquela bolsa molenga, sabe Que vai ficar caída Se não tiver nada Ela também, ó É grande Maior que minha mão Minha mão é grande E bem espaçosa Pra abrir é só virar aqui E olha aqui dentro, gente Ai, eu amei essa bolsa Sério, eu já tô usando muito também Tem dois compartimentos, né Duas divisórias Tem esse bolsinho aqui no meio Ó, com zíper E tem um bolsinho aqui Na lateral da bolsa Que não tem zíper Perfeita também essa bolsinha aqui Eu amo quando eu peço uma bolsa Que eu vejo que eu tô usando muito É sinal de que eu fiz a escolha certa Por isso que é importante Fazer escolhas conscientes Pensar se realmente Aquela bolsa vai fazer parte do seu estilo Vai combinar com as peças Que você tem no guarda-roupa Bom, são essas bolsas Que eu tenho aqui Todas são essas pequenas Médias Enfim Eu não peguei ainda A bolsa grande Mas é uma coisa Que eu também já pretendo pedir Logo, logo Sabe aquelas grandonas Que você leva a sua casa Dentro da bolsa Pois é Dessa aí que eu tô falando Enfim Me conta aqui Qual foi a sua bolsa preferida Se você compraria alguma Ou se você tem Alguma dessas daqui Que eu mostrei também pra vocês É isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aí seu like Se inscreva também aqui no canal Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau